Música Boa tarde, hoje é dia 10 de setembro, são 4 horas e 57 minutos, a segunda edição do Giro está no ar. Acompanhe os destaques do esporte nesta segunda-feira. Você é fã de futebol? Então não pode deixar de conferir detalhes ricos da história do esporte em Minas Gerais. Quem nos conta mais sobre o assunto é Icarus Souza. Veja só! No último dia 30 de agosto foi inaugurada a exposição Belo Horizonte FC. Converso agora com Letícia Dias, que é uma das curadoras da exposição. Letícia, o que o público pode esperar da exposição? O público que vier ao Museu Histório Cabelo e Barreto pode esperar uma exposição com objetos variados, sobre o futebol na capital mineira, que procura retratar exatamente o esporte na cidade e a cidade através desse esporte. E até quando vai a exposição? A exposição fica em cartaz do Museu Histório Cabelo e Barreto durante um ano. Então até 30 de agosto do ano que vem as pessoas podem vir e visitar a exposição Belo Horizonte FC, trajetória do futebol na capital mineira. Obrigado, Letícia. O Museu Histórico Cabelo e Barreto fica na Avenida Prudente Moraes, número 202, no bairro Cidade Jardim. Outras informações pelo telefone 3342 1268. E Brasileirão agora? Na Ilha do Retiro, em Recife, o Cruzeiro enfrentou o esporte para a quarta rodada do segundo turno do Brasileirão e saiu com a segunda derrota consecutiva. O time Celeste saiu na frente com o gol de Wallison. Mas ainda no primeiro tempo, Ed Carlos e Richelli viraram para a equipe pernambucana. O placar terminou 2x1 e o Cruzeiro permaneceu na oitava colocação com 34 pontos. Já o Atlético Mineiro segue na cola do líder Fluminense. O Galo enfrentou o Palmeiras, Independência e goleou o time Paulista por 3x0. O primeiro gol saiu na etapa inicial com o Leonardo Silva e, no segundo tempo, Bernard ampliou com mais dois gols e fechou o placar. O Galo está a dois pontos do tricolor carioca, mas com um jogo a menos. O Palmeiras, campeão da Copa do Brasil este ano, segue na zona de abaixamento e na 18ª posição. Os atletas brasileiros quebraram recordes na Paralimpíada de Londres. E daqui a quatro anos, quando o evento for sediado no Brasil, a festa do esporte promete ser ainda maior. Nesse domingo, a banda britânica Coldplay agitou a cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos de 2012. Carlinhos Brau e Paralamas do Sucesso representaram o Rio de Janeiro e as Paralimpíadas de 2016. Nessa edição, os atletas brasileiros bateram o recorde no número de medalhas. 21 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze, totalizando 43 premiações. O Brasil ficou na 7ª posição no quadro de medalhas, atrás de China, Rússia, Reino Unido, Austrália, Ucrânia e Estados Unidos. A meta para os Jogos do Rio de 2016 é alcançar a 5ª posição. A presidência Dilma Rousseff elogiou o desempenho dos atletas paralímpicos brasileiros pela força, garra e capacidade de superar limites. Parabéns para toda a delegação do Brasil. O dia de hoje fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com outras informações. Continue ligado na programação da PUC-TV e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Tchau!